Música Pelo menos uma vez por semana o caminhoneiro Isaías precisa dirigir pela BR-116, conhecida como Regis Bittencourt. Há 30 anos ele faz o caminho entre Espírito Santo e Paraná e já começa a se prevenir quando vai chegando próximo da serra. Pessoal, tubarões, e aí, como é que vocês estão vendo aí a aplicação da pista, a entrega da outra pista descendo? O trânsito intenso já é velho conhecido. Tem em torno de duas horas e meia mais ou menos, duas horas e meia vezes até três horas dependendo do dia. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência, para tudo, fica parado aí. A Serra do Cafezal, parte paulista da estrada, tem cerca de 30 quilômetros e é considerada parte crítica da rodovia. Por aqui, passam diariamente 25 mil veículos, a maior parte deles de grande porte. Esse local já foi conhecido como Rodovia da Morte, por causa dos inúmeros acidentes já registrados. As obras de duplicação das pistas levaram cinco anos. O último trecho dependia de licença do Ibama e só foi liberado após a transferência de centenas de espécies de plantas e animais para outras reservas. Cortando a floresta, passando no meio das rochas, quatro túneis e 39 pontes e viadutos prometem trazer conforto e segurança para quem trafega na região. Eu acho que vai melhorar bastante, né? Se for o que a gente imagina que vai ser, vai ficar bem melhor. Porque antes era bem competitivo, né, com os caminhões. Vai ficar bem melhor porque aqui tinha, tipo, muito assalto, bastante acidente, muito tempo perdido na fila. A gente perdia entre duas a três horas. Eu acho que isso vai melhorar muito para nós. Além de ter gerado dois mil empregos diretos, a conclusão dessa obra tem grande importância econômica para o país e para o Mercosul. Isso vai, sem dúvida nenhuma, melhorar bastante o conforto, a segurança dos passageiros, o escoamento da nossa produção, vai baratear o custo do Brasil. Foram investidos aqui 1,3 bilhões de reais em uma obra rodoviária importantíssima para São Paulo, para o sul do país, para o Mercosul e para o Brasil inteiro. E a entrega da duplicação foi feita durante cerimônia dentro de um dos túneis da rodovia. E a liberação do tráfego foi recebida com festa. A concessionária que administra a rodovia investiu 1 bilhão e 300 milhões de reais para realizar as melhorias necessárias no local. Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, a entrega dessa obra é a prova de que governo e iniciativa privada precisam trabalhar juntos. A iniciativa privada, aquelas que querem efetivamente prestar serviço, poderão prestar serviço de qualidade e barato à população. A experiência de concessões em rodovias e, sobretudo na telefonia, tem sido muito positiva para o Brasil. E o governo do presidente Michel Temer entende que a convocação do capital privado para investir significa crescimento, porque o crescimento é o melhor caminho para que nós possamos garantir emprego e renda ao trabalhador brasileiro. O Avançar Parcerias tem hoje 145 programas qualificados, quase metade já concluídos e entregues. Segundo o ministro Moreira Franco, muitos outros contratos e entregas serão feitos em 2018. Eu acho que até que vamos acelerar, porque o país já recuperou a sua capacidade de investimento pelo setor público, a recessão já acabou, estamos melhorando os nossos índices de geração de emprego, de renda, nós estamos com a inflação controlada, estamos com juros baixos, ou seja, o ambiente é um ambiente de acreditar no futuro, de avançar, de crescer. E é exatamente isso que nós estamos determinados a levar a voz, fazer as reformas para que nós possamos crescer.